Fala galera, aqui é o Lucas Editor e nesse vídeo vamos mostrar as melhores rimas do MD Chef Que ele era um MC lá do Rio de Janeiro, que rimava lá pra 2015 e 2016 E ele já batalhou no tanque Vila Isabel Então tem várias batalhas massa dele que separamos pra vocês, legendado, tudo bonitinho E uma curiosidade também, que nessa época o vulgo dele era MC Madruguinha Então bora pro vídeo Você tá achando que tá bom no improvisado, tá achando que tá bom no improvisado Aí, se liga só Pega o teu cabelo, aperta um baseado Você não fuma, tu é kit, kit e fuma separado Tipo assim, meu nome, se liga só Na tranquilidade o bagulho é maconha e não cola nem o alô É tipo só do natural Chegando bem pesado no instrumental É tipo teu flow é sintético Eu prefiro um pontinho porque sabe que ele é anestésico Cadê esse espirinha? Aí cê fala, aqui menor Só papo de patifaria Maconha do bom é bom do parceiro Fiquei bolado Teu problema de MC Acha que é rap e é baseado Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Preciso fumar a beck pra provar quem eu sou Uuuuuh Não faz essa zagacidade Quando esse seu não fumo importa que é minha sagacidade Uuuuh Aí, tu enlouqueceu Tu fuma, tu bebe, meu mano, o problema é teu Uuuuh Céu clima que você é bom aqui Eu é do clima Tu fuma, tu bebe, você só não faz rima Uuuuh Aí, tá ligado, meu mano, o parceiro eu vou amanhã Filma, filma, qual foi seu prego Filme MC, muito otário, que era bom, mas se perdia Deu por causa de elvo. Atribuiu a volta. Atribuiu a volta. Saque! 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 Se você é... Bagulho é doido. Supervisado. Doceano de feiura. Doceano de feiura. Doceano de feiura. Tranquilidade. Faço freestyle, meu mano. Essa é minha cura. Doceano de feiura. Corriga afogada. Doceano de feiura. Você era o mais avançado. Fazendo o quê? Aí, meu mano, Rafael. Tava assim. Tava assim. Com um flange. Bagulho é doido. Essa é que a outra. No pique-esporte da feiura. Meu mano, ninguém te achou. A minha cura. Vai comigo, meu mano. Eu faço freestyle, meu lado. Sabe quem você está marcando. Aí, meu mano. A minha cura. Pique-pega de feiura. Tu era o Usain Bolt. Pique-esporte. Aí, dela pega, ela fugiu. Tava assim. Tava assim. Tranquilidade. Tenta ignorante. Escada de feiura. Você era escada rolante. Eu tava sério. Mas tu cristal, meu mano. Que não você era o meu tristal. Meu mano, eu acho que você que é uma mazanha. Em futebol de feiura, torcente. Você era a Alemanha. Você aqui. Você tem fusão. Você ganhou. Escada de... Fazendo um bicho embolada. Fazendo flipada. Meu mano sabe que faz tudo. Você abre chaves. Me forro madrugando. Tu toma cascudo. Fazendo um bicho. Me cala pelo mal. Você fica em bebinho. Eu vou te dar uma canelada. E você se esconde dentro do barril. Fazendo um bicho embolada. O passeiro é voz e simbolização. Cala a boca. Tem a más educação. Só que essa é a diferença. Eu tenho o dom. Não te atrapalhe. A diferença de quem é lixo. De quem é bom. Fazendo flipada. Fazendo flipada. Eu não paro na rima. Homem do prima. Meu mano. Você fica chapado. Usando a hora ali. Eu jogo esse. Você fica embaixo. Fazendo flipada. Que é louco. Meu mano. No rap. Eu não sou capacho. Cuidado meu parceiro. Agora jogo é o bicho. Você falou. Que eu era o MC lixo. Aí na moral. Minha nota enlouqueceu. Fala que eu sou lixo. O dia que tu ganhar. Mais batalha do que eu. Mas ninguém vai continuar. Caramba. Caramba. Ó. Mas de boa. Aqui é no lixão. Agora é pro teu funeral. Hoje eu bota flor no teu cachorro. Que faze meu parceiro. É pro teu cusão. Tá ligado? Eu não parceiro. Arrima na maioria. A disposição. Aí. Pela hora. Que coisa louca. Se é isso e é aquilo. Só me parou de sair. Merda na tua boca. Fazer o que? Tá ligado? Você invade o Olimpo. Tá ligado? Mareia é o limpo. Invade o limpo. Minha nota enlouqueceu. Não foda seu cusão. Hoje eu te mago aqui. No meu território. Não pode. Tá bravo já. Fazendo flipada. Que é louco. Eu parceiro agora. Eu não estou. Tá ligado? Agora é o conceito. Aí mano. Quem diria? Ficou nervoso. Recalcado. Infergioso. Apelou para a pederastia. Aí. Aê. 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 Você se ofendeu. Eu também me ofendi. Quando mataram você aqui. Falaram que tu era MC. Otário. Tipo assim. Isso é de organização. Tu pode ser moroso. Não preciso de apenação. Se liga. Tu pode. Tu vai ser o terceiro. Você que começou com a pederastia primeiro. É tipo assim. Nós resolve. Aê. 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 meu filho. Na moral. N'ora MC. Me diz. Que quantos faze eles colaxouMA na final? Aí. Aê. Se liga só. Tu no manda bem. Cê prova o contrário. Eu não preciso pra falar nada pra ninguém. Eu sou é oil mesmo contra tudo e contra todos. Só que tu parecia um head no ataque pro fogo. Aê. A Ca a Fogo. A Ca a Fogo. Eu provo. Se eu quero me acolipse. Quero pum para o meu combo. Pute é problema para mim. Agora eu vou falar. Eu te conquistei meu filho. Tchê. 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 de todo respeito, de todo respeito, eu tava tranquilo em São Gonçalves e eu não tava quieta, o Ilusa olhou de frente, ficou duro igual uma peça, joga-se em baseiro, mas assim que não é, já dobra, já meduja, dá o chá dele, chai de boca na minha boca, oi 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 o Chefe! O meu! Rei meu! Rei meu! Rei meu! A celebrança do amor, filho não é meu! Puta que o pariu! O filho não é seu! Mas a FM assumiu! O que eu chego bem tranquilo, o capo é psicológico! Assumiu o filho de Johnny, O macaco do zoológico O bagulho é muito sério, mano A casa não cai O baile aqui é nosso Mas a creche é do papai Eu falo aqui pra hora O cristal é bolado Eu rimo dois e passo a bola Eu vou começando o olhar pro lado Vendo os caras, vendo as meninas Vendo o cara que pega a mulher Eee, maçã do Catarina, velho Esse é meu mano, Fael Não tem um tente da frente, tá, mola Não faz nem nada Morde a maçã Morde a maçã Só que a banana velha, vai, vai Morde a maçã Morde a maçã, então vem, ó É senhor, é senhor Fael, ele tá boladão Veio lá do Okud Ele veio com a bandidão Assaltando o Hortifruti Essa aí pegou maçã Ele deu a palinha Tchau, tchau, tchau Com a sacola do Mundial Botou-la no pão e fez de camisinha